Felicidade pra nós todos, eu comiço todo mundo, meus filhos, e esse ano eu estou feliz, graças a Deus, e tudo que eu vou fazer. Olha, a Julinha está aqui, e você, e todo mundo, e o Julio. Quem mais veio? Quem mais veio? Quem mais? Quem está filmando aí? Quem mais veio comigo? O melhor vento, hein? Quem veio comigo, mamãe? Quem veio comigo, mamãe? Quem veio comigo, mamãe? Quem veio comigo? Doninho, mãe. Doninho. Pronto. Agora a mundiça toda está presente. Olha aí. Ai, meu óculos. Vamos lá, o louco. Vamos lá, a Julinha. Ó, filho. Menino que foi lá, né? Ficou igual a rida. Não é que é o mais alto, eu estou imoralizando. E aí, brother? Ei, brodinho. Ei, brodinho. Eu quero ir. Ei, brodinho, eu não lembro. É o brodinho. É o brodinho. É o brodinho. É o brodinho do banheiro? Daqui não parei, irmão. Não é. Que voce, ó, o que me ama. E agora na boca grita eu. Ei, eu não lembro. Hoje eu vim aqui. Ei, eu não lembro. Não lembro.